Minas Music Brasil, só as melhores Você é uma louqueira, disposta a soltar o dedo só por causa dela Aí eu penso o tempo inteiro e até bate o desespero que sou eu sem ela Eu danço com a nossa fumaça, me abraço no convencível segurar minha mão E até o radar tiro uma foto, se nós estivesse de moto não brigava não Hoje nós bota pra foder, vê o sol nascer, faz o que cê quiser Nós inventa outro rolê, um jeito de viver só com amor e fé Hoje nós bota pra foder, vê o sol nascer, faz o que cê quiser Nós inventa outro rolê, um jeito de viver só com amor e fé E esse é o Coringa dos Paredões, quarto da brincadeira Esse é o Cleiton Music, estourando os paredões Tô aqui, na sua frente meio bagunçado Cheguei com o volume do som topado Lembrei do rolê do mundo passado Aí cê lembra bem, nada é impossível Tudo é invisível pra quem só olha pra si Não é bem assim, é coisa de outro nível Eu me acho incrível quando cê olha pra mim E gosta, cê tá pra nascer uma louqueira Disposta a soltar o dedo só por causa dela Aí eu penso o tempo inteiro e até bate o desespero que sou eu sem ela Eu danço com a nossa fumaça, me abraço no convencível segurar minha mão E até o radar tirou uma foto Se nós tivesse de moto não brigava não Hoje nós bota pra fuder Pelo sol nascer, faz o que cê quiser Nós inventa outro rolê Um jeito de viver só com amor e fé Hoje nós bota pra fuder Pelo sol nascer, faz o que cê quiser Nós inventa outro rolê Um jeito de viver só com amor e fé E esse é o Corrida dos Paredões O quarto da pegadeira Essa é mais uma do Gleito Music Pum!